Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a trabalharem com tarefas recorrentes no Notion. Olha na minha tela, é exatamente essa estrutura que eu vou ensinar vocês montarem. Vai ser possível vir aqui nesse template. Tá vendo quando você seleciona um template que você já pré-configurou? Clicou, tem essa opção aqui de repeat, que aí você pode configurar todos os dias, semanas, mês, ano. E aí tem algumas outras configurações que eu quero trazer pra vocês. E também um template de quem gosta de registrar todos os dias, o que aprendeu, os desafios, coisas importantes. Também vou disponibilizar um modelo pra vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa de produto saudável e ecológico pra pet. Eu passei por toda a jornada de uma empresa, de um MVP, que é o mínimo produto viável. Lancei a ração da Bicho Green. E aqui no canal do EuCommerce, eu compartilho o que eu vivo no meu dia a dia, pra você aplicar no seu negócio. Quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu uso toda a estrutura dentro do Notion. Desde a parte de programação de vídeos, a parte do projeto da VegPet, as atividades do dia a dia, a documentação dos processos. E eu tenho alguns materiais que eu vou deixar linkado aqui na descrição. Hoje vamos olhar direto a parte de tarefa recorrente. Vou voltar aqui na tela com vocês, pra mostrar como que você pode fazer. Eu tô numa página qualquer, nessa estrutura do Notion, e aí eu vou colocar aqui tarefas recorrentes. E aí vocês já sabem quem utiliza essa ferramenta, que você pode transformar ela numa página. E aí dentro dessa página você pode escolher qual que é o tipo de documentação ou de base de dados que você vai utilizar. No nosso caso, a gente vai escolher uma tabela. Vou clicar aqui na parte de tabela e vou falar uma nova base de dados. Por quê? Essas atividades, esses cards recorrentes, funcionam dentro de estruturas de tabela. Pode ser aquela Gallery View, pode ser a visão do Board, do Kanban, vai funcionar. Mas precisa ser uma base de dados. Segunda etapa que você vai precisar fazer pra configurar as tarefas recorrentes no Notion, é ir selecionando uma linha dessa tabela. Eu vou colocar aqui um exemplo de tarefa. E aí você vai abrir essa estrutura e aí novamente ele vai falar pra você se você quer começar a redigir do zero ou trazer algum template pré-configurado. Então essa funcionalidade tem mais ou menos acho que um ano que o Notion disponibilizou. Eu vou criar um template e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, fazer a parte do atendimento ao cliente. Supondo que é uma atividade que você vai direcionar pra sua equipe que faz o atendimento, responder caixas de entrada. E aí eu posso colocar um checklist, um to-do list. Instagram, posso colocar aqui, Facebook, WhatsApp, e-mail, webchat. Então vamos supor que essa pessoa, todos os dias, ela precisa entrar dentro dessa estrutura e fazer todas as marcações aqui que ela precisa realizar, uma forma de você fazer a gestão. E aí eu vou colocar aqui um divider, só pra gente organizar. E aí vamos supor que tenha uma segunda camada de atividades da pessoa, que sejam as respostas aos depoimentos da loja. Então as pessoas entram na loja, compram um produto, deixam o depoimento, ela precisa ir e fazer a resposta de agradecimento ou uma resposta com quebra de objeção, caso seja alguma avaliação negativa, ela tentar contornar e também verificar as perguntas da loja. Então vamos supor que seja a segunda camada. Eu vou parar por aqui porque não é ideia de trazer um vídeo de atendimento. Eu tenho um vídeo só de como estruturar o atendimento ao cliente. Também vou deixar aqui na descrição pra vocês. Fiz o meu layout, bacana. Vou fechar essa visão pra gente voltar aqui e olhar como que aparece na tela. Quando eu seleciono aqui pra fazer a abertura, eu posso selecionar o template de atendimento ao cliente pra não precisar toda hora criar o checklist. Antigamente a pessoa teria que duplicar todas essas atividades e hoje em dia você já não precisa mais. Então vamos lá, vamos fazer agora o passo do zero com vocês. Então vou colocar aqui, exemplo de tarefa recorrente. Enter, abri aqui o arquivo, vou selecionar o template que eu criei, vou pedir pra ele se repetir todos os dias. E aí eu posso colocar aqui, cada um dia, a cada dois dias, você pode criar algum range de parâmetro. Isso também vale, por exemplo, se eu colocar aqui pra repetir semanalmente, eu posso falar reuniões de segundas, quartas e sextas e criar um template de reunião. E aí você vai fazer toda a formatação que faça sentido. Mês, a cada um mês, a cada dois meses. Ah, eu tenho que ver algo a cada 40 dias. Aí você vem aqui e seleciona, a cada 40 dias. Vou colocar aqui pra ele repetir todos os dias. Vou selecionar o template que a gente acabou de criar. Vou clicar aqui no repeat, na área de recorrência. Colocar todos os dias. Pra que faça a partir do dia 7 de julho que é hoje, que eu tô gravando o vídeo. Agora são 18h23. Eu vou colocar aqui, 18h24. Vou dar Enter ou Salvo aqui, ok? Vou clicar fora, vou fechar. E aí eu vou esperar um minutinho e ele vai aparecer aqui pra nós. Esperei um minutinho, ele já apareceu aqui, foi esse terceiro item. Atendimento ao cliente, já tem todos os checklists prontinho pra pessoa trabalhar. Vou trazer umas dicas adicionais que são bem interessantes de se trabalhar quando o assunto é produtividade. Você poderia colocar algumas propriedades. E agora você consegue até colocar propriedades de checklists. Você pode ter até umas checkbox aqui direto pra pessoa marcar. Então também facilita bastante pra que você consiga fazer qualquer coisa. Eu trouxe um exemplo de atendimento ao cliente. Você poderia ter essa questão das reuniões. Você pode ter uma reunião um a um, que é aquela reunião individualizada. Ou uma reunião de time, que acontece a cada 15 dias, às sextas-feiras. E aí você vai criar toda essa parametrização. E aí o que é bacana de fazer pra te economizar muito tempo? É fazer uma estruturação, um guia que te ajude a já conduzir da forma mais assertiva possível, seja qual for a atividade que você tá realizando. E agora eu vou fazer um outro exercício com vocês. Dentro do projeto aqui do eCommerce, a gente tem o catálogo, que é a parte de vídeos e materiais de apoio pras pessoas que são membros aqui do canal. A partir de R$4,99 você acessa esse material, tá todo organizado, pesquisável, as lives, tudo pra que você possa vir aqui e consultar a live e o material de apoio. Ou então eu trouxe essa sessão, incluir as tags todas pra que vocês possam pesquisar também de uma maneira mais fácil. E alguns templates do Notion. Então aqui você tem um template de gestão de rede social, um template de uma loja B2B, o template da venda de uma empresa. E aí aqui eu vou criar um outro template, que é o diário, né? Que é uma forma de você criar um autoconhecimento, de documentar como que foi aquele dia. Vou selecionar aqui o livro, colocar dessa forma. E como que eu vou criar essa estrutura? De novo eu vou fazer uma tabela, vou selecionar aqui uma nova base de dados, tenho aqui as informações e aí eu vou colocar... Vocês já viram aquela estrutura do 5 Minutes Journal? Eu vou colocar na tela pra vocês uma imagem que tem uma estrutura muito bacana. Vocês estão vendo aí na tela, ele traz alguns blocos que a gente vai traduzir e vai adaptar pra que você possa começar a criar esse hábito que é positivo de documentação do seu dia. Então eu vou colocar aqui, ó, diário. Aí eu vou selecionar a opção pra abrir e vou criar o quê? Um template novo. Diário de reflexões. E aqui eu vou colocar a parte que ele traz da estrutura, vou copiar a que eu já fiz aqui, que é o template, e aí eu vou colar e formatar só pra ficar bem estruturado. Então aqui, ó, sou grato por 1, aí eu vou só quebrar aqui o Enter pra voltar aqui a estrutura, e aí você vai colocar as três coisas que você é grato, e aí depois aqui você pode colocar também três coisas que vai fazer com que o seu dia seja incrível, e aí você pode aqui colocar uma afirmação do dia, algo que seja, hoje vou me concentrar melhor, hoje vou me exercitar melhor, serei uma pessoa mais feliz, vou reeducar as minhas emoções gradualmente, você pode trabalhar essa questão de afirmação, que realmente é um exercício de autoconhecimento. Você pode colocar aqui, ó, os destaques do dia de hoje, e aí você faz uma reflexão também e fala, poxa, quais foram as coisas bacanas que aconteceram? Porque todo dia, por mais que a gente lide com problemas, com desafios, tem coisas boas que a gente vivencia no dia. E aí aqui é uma sessão das coisas que você aprendeu no dia de hoje. Se você quiser fazer algo mais personalizável, você pode colocar aqui um call-out, né, que é essa área cinza, fica bonito, você consegue dar uma formatada. Importante só, defesa aqui a parte do template, vou voltar, na hora que eu selecionar o diário, eu posso selecionar o template do diário das reflexões, se precisar editar o template, é só selecionar essa opção. Se você quiser que ele se repita todos os dias, uma tarefa recorrente do Notion no formato de diário, só você colocar todos os dias, salvou a informação e tá pronto. E aí então, esse template que vocês viram, eu produzi aqui com vocês, já tá aqui no catálogo, é só você olhar na aba comunidade do canal, tem toda semana, eu posto o link lá do catálogo e falo todos os materiais de apoio novos que estão disponíveis. Então, dessa semana, tem algumas informações, é só você vir aqui, selecionar o diário, e aí eu vou configurar para vocês poderem, inclusive, nessa opção, vocês podem duplicar ele como template, ok, tá tudo certo. E eu espero que isso ajude a você a criar cases reais para utilizar essas tarefas recorrentes dentro do Notion. E se você ficou com alguma dúvida, quiser saber alguma outra funcionalidade, coloca aqui na descrição dos comentários, faz a inscrição no canal do eCommerce, vamos aumentar a quantidade de inscritos, manda o vídeo para alguém, ajudar a gente a criar essa comunidade de pessoas que tenham negócios enxutos e lucrativos, e alguma ferramenta de gestão de organização vai ajudar a gente nessa direção. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma